Secretário, o senhor pode explicar tecnicamente como vai funcionar os próximos passos da vacinação? Bom, Rafael, então a partir de amanhã as nossas equipes da Vigilância em Saúde, nosso centro de imunizações, vai fazer a logística encaminhando as vacinas até a nossa rede de atenção básica. Depois nós vamos fazer o encaminhamento também das nossas doses até o hospital de campanha e nossas equipes volantes, simultaneamente, estarão indo até as ILPIs. É um número de doses um pouco pequeno, 1.474. Nós torcemos para que a gente consiga atingir esse público, mas a gente sabe que é um número bem limitado. Então a gente vai mantendo aí a nossa população, o nosso público-alvo informado de todos os passos da nossa campanha, com muita transparência e podem ter certeza que os profissionais vão estar amanhã todos preparados para desenvolver um trabalho com a rapidez e a qualidade que todos nós queremos. É um momento de euforia, de comemoração, mas são poucas vacinas, porque já que são duas doses, vai ser possível imunizar metade desse primeiro público-alvo. Não, não. Nós recebemos 1.474 e o Estado nos fornecerá, em breve, as outras 1.474. Então será possível imunizar esse primeiro de 3 mil pessoas, que seria o... Isso, isso, um pouco menos, né? Profissionais de saúde e idosos em asilos. Não, 1.474 são as doses referentes à primeira dose. Sim. No Estado ficou armazenado a segunda dose para esse mesmo público de 1.474 também. Então, nessa primeira fase, nós vamos conseguir, nesse primeiro momento, imunizar 1.474 pessoas com a primeira dose. Há alguma perspectiva de, pelo menos, esse primeiro grupo ser vacinado na totalidade? Nós entendemos que nós poderemos chegar bem próximo, né? Mas vai depender muito de como vai se comportar a vacinação no seu decorrer. Se nós vamos ter a aplicação da totalidade em todas as unidades, em todas as ILPIs, enfim. Tudo isso pode ter alguma variação, né? E a gente sabe que o número é justo. É bem justo e vamos torcer para que a gente consiga atingir esse primeiro grupo. Qual a projeção de análise do impacto dessa vacina nos indicadores do município? Quando a gente começa a perceber a eficácia? Bom, Rafael, é difícil estimar, né? O primeiro passo é nós iniciar a nossa campanha. Como eu falei há pouco na live, nós vamos trabalhar em duas perspectivas. Uma delas é a manutenção do nosso atendimento, com a nossa estrutura toda hoje organizada, seja na atenção básica, seja nos centros especializados, seja no hospital de campanha, no nosso PAN também, que nós temos os leitos de suporte para a nossa estrutura do hospital Dom João Becker. Então é difícil nós conseguirmos estimar. Mas um momento de muita euforia, de muita alegria, porque hoje nós, como eu disse na live, trabalhamos em duas perspectivas. Uma de manter o atendimento ainda, os cuidados, como bem referido pelo doutor Levi, e agora nós trabalhar com a imunização, que é o caminho, a gente sabe que é o caminho para a gente poder voltar à normalidade, com segurança e tranquilidade para o desenvolvimento das nossas atividades.